Pois bem, senhores, a pandemia parece que chegou no seu ápice para resolver de uma vez que vai embora, que vai acabar. Me parece os encaminhamentos que se dá aí, mundo afora, de que esta nova versão aí, esta nova variante está explodindo, um pouco mais fraca, enfim, isso aqui não é um vídeo médico, né? Lógico. Mas é um vídeo extremamente importante porque eu quero trazer algumas informações que vai impactar em muito, mas em muito, em quem vai viajar está com viagem programada internacional para fora do Brasil. É um momento extremamente crítico e pode ter certeza que se você tem uma viagem programada aí, sei lá, nos próximos 60 dias, provavelmente a sua viagem vai ser impactada. Eu já vou explicar. Antes de mais nada, seria interessante lá, segue lá o Instagram do canal Viajando com o Luiz. Por quê? Porque as informações, elas estão mudando muito rapidamente e lá eu consigo atualizar um pouco mais rápido do que aqui no YouTube. Mas vamos lá. Hoje é dia 14 de janeiro de 2022. Nós estamos aí com uma explosão, como eu falei nos casos, né? Mas o que que eu quero, onde é que eu quero chegar? As viagens internacionais, hoje, atualmente, nessa data, elas ainda exigem exames pré e pós viagens, ou seja, de antígeno, ou seja, de PCR. E qual é o problema? O grande problema é que, provavelmente, nós estamos, mais uma vez, as coisas são interligadas, né? A coisa fugiu tanto do controle, ela fugiu de uma forma tão absurda do controle, que já não se sabe mais quem está contaminado, quem não está, não tem mais sintoma, até porque virou uma gripe, literalmente hoje virou uma gripe. Aliás, a Espanha, o primeiro país do mundo que já está pedindo para ser reclassificado de pandemia para endemia, porque já viu que isso nós vamos conviver e a vida que segue. Tomara que o Brasil, logo, logo, siga esse caminho. Mas, enfim, enquanto não acontecer isso, as viagens vão ser impactadas. Por quê? Porque você, para sair do Brasil, para ir para uma maioria dos países, você precisa ou de um teste de antígeno ou de um teste de PCR. E o que pode acontecer e provavelmente vai acontecer com um percentual muito alto de pessoas? Esse exame vai dar positivo, por mais que você esteja gozando da sua plena saúde, é muito comum, é normal, é o que está acontecendo comigo, por exemplo. Você sequer se fez um teste prévio vai ficar sabendo que está. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que cancelar a sua viagem, vai ter que adiar a sua viagem. Só que, qual é o grande problema? Neste momento, tudo é neste momento, não existe mais aquela regra de cancelamento por Covid, não existe mais aquela regra de alteração sem custos. Aquilo caiu já em 1º de janeiro. Então, agora, o que acontece? Qualquer motivo que leve você a adiar a sua viagem, fica por conta e risco. E eu sempre venho falando nesse tema, que não é só a passagem do avião. Você sai daqui para ir para a Europa, vai um casal para a Europa, não é só a passagem do avião. É o hotel, é a hospedagem, é o passeio, é o carro alugado, enfim. É uma série de coisas que estão agregadas à viagem. Então, gente, há que se cuidar muito. Quais são as duas situações que eu aconselharia? Primeiro, tem viagem marcada para o exterior? Vai fazer aquele teste rápido de farmácia, aquele mais barato, uns 15 dias antes? Deu negativo? Procura se cuidar. Mas se cuidar muito. Mesmo assim, isso não é garantia que não vá se contaminar, ou não vai pegar uma gripe. Vamos lá, vamos usar esse termo aí, até para acabar com essa coisa da... Não vá pegar uma gripe que acuse no exame. E, tecnicamente, na questão de emissão de passagens de viagens, o que seria interessante para você se prevenir? Antes do prazo de abrir o check-in da sua viagem, sei lá, 48 horas antes, que normalmente abre o check-in das vozes internacionais, vá lá e faça um outro teste. Mas antes, tipo 72 horas antes. Um teste gratuito, para saber se certificar. Ok, estou negativo, estou negativo. Aí eu vou lá, sim, para aquele teste pago, aquele que exige o laudo inglês, para a emissão, para a liberação do check-in. Por que eu estou dizendo isso? Porque, eventualmente, se der positivo um teste desse, lá, 72 horas antes, aquele que você fez gratuito, aí você já vai ter que ir, você vai ter tempo hábil para, pelo menos, amenizar a perda, amenizar o prejuízo da viagem que vai ser cancelada. Por quê? Porque, sem um resultado negativo, você não vai embarcar. E, se você não embarcar, você vai perder a viagem e aqueles agregados todos que eu falei. Então, assim, as próprias companhias... A Latam já anunciou essa semana que, em alguns lugares, alguns voos determinados, somente em Barcelona, Nova York, Cidade do México... Barcelona, Nova York, Cidade do México e Lisboa, ela, de um período de 1 de 15 a 31 de janeiro, ela está fazendo alteração sem custo. Não é porque a Latam está com pena que o passageiro está positivo. Não. É porque essas rotas, elas são feitas com um Boeing 767 e a Latam está com um índice em alto de contaminação de tripulantes do Boeing 767. Aí, como não tem tripulante para voar o avião, o avião não vai voar. Se não tem como voar, já cancela o voo ou... e já faz uma alteração gratuita. Talvez aconteçam... Algumas coisas vão acontecendo. Por isso que eu digo que é interessante acompanhar no Instagram. Talvez nós vamos começar a ter as quedas das barreiras sanitárias de entrada. Vai passar a se exigir somente o certificado de vacina, como hoje a França exige, a Alemanha exige só o certificado de vacina, a Colômbia, o Peru... Desculpa. Ou talvez as companhias voltem atrás e façam uma remarcação. Porque vão ser, no mínimo, 60 dias de uma explosão muito grande de casos desta gripe que as pessoas não vão ter noção que tem e que pode impactar muito financeiramente, impactar muito na sua programação de viagem. Nós vamos ficar atentos. Eu vou ficar atento sempre que tiver conteúdo. Eu vou procurar fazer uma coisa mais ampla aqui no YouTube, mas lá no Instagram eu estou diariamente acompanhando e atualizando e passando a informação daquilo que está acontecendo. Beleza? A notícia boa é que acho que estamos chegando ao fim. Graças a Deus. Eu quero ver esse programa já agora, no Olho do Furacão. Eu sempre me meto no Olho do Furacão em fazer alguma viagem dessa pra fora pra fazer o teste, pra fazer na prática isso que eu falei aqui pra vocês na teoria, pra poder mostrar, pra poder contribuir, porque esse é o objetivo do canal. Beleza? Então vamos lá. Se cuidar. Continuar se cuidando. Isso é ponto pacífico, né? Mas se prevenir tecnicamente pra quem vai viajar pro exterior nos próximos dias. Passe esse alerta pra frente, se você tem um amigo conhecido, parente, que vai pro exterior, pra que se atente a isso. São detalhes que se você deixar pra última hora lá um check-in pode acabar quebrando a cara. Tranquilo? Mais uma vez, acompanha lá no Instagram do canal Viajando com o Luiz que eu vou estar lá sempre atualizando e quando tiver um material mais robusto eu volto aqui e passo pra vocês. Um abraço, muito obrigado e até o próximo.